Eu acho que a aventura e correr risco e perigo é mesmo uma coisa que já está aí no meu disco, no começo de tudo. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Eu acho que sem rebeldia, sem possibilidade de revoltar-se, nenhuma liberdade é explicável, né? Eu acho que o homem se afirma a sua liberdade quando pode dizer não. Fala-se que depois de Caetano, de Chico, não apareceu mais ninguém. É muito interessante observar com mais cuidado, porque está aparecendo muita gente. Eu gostaria de ter uma mensagem precisa, uma palavra direta que pudesse atender a esse desejo imenso que as pessoas têm de uma mensagem segura. Infelizmente eu não tenho essa possibilidade de indicar caminhos. Eu também estou fazendo o meu caminho a cada instante que entro na estrada. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.